O que é isso? Olha lá na coqueira Ali, a sessão tá dormindo Ali, a sessão tá dormindo Ali, a sessão tá dormindo Olha, o pessoal ali tá Olha, o pessoal ali tá Eu vou falar Eu vou tirar foto, eu tô gravando Cuidado 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 Eu vou matá-lo Que escuro, cara Olha só aquele outro dinossauro que o Miguel tá Olha aqui Olha O que você tá fazendo? Olha aqui Olha aqui Olha aqui